Porque assim me disse o Senhor, vai, põe uma sentinela e ela que diga o que vê, vejo o carro com cavalos, vejo o carro com jumentos, vejo o carro com cabelos e observei atentamente com grande cuidado, Atalaia, o que houve à noite? 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 Vejo o rei do norte se aproximar, escrevem com carros de ônibus, a escritura na parede está, por a voz do profeta Eusar, Belsazar em seu banquete, os vasos de Deus não podem ver, vejo o que houve à noite? Vejo a glória cair, vejo os anjos não mais resistir, vejo o fogo bailando sobre sua dor, vejo o fim que está aqui, vejo a glória cair, vejo os anjos não mais resistir, vejo o fogo bailando sobre sua dor, vejo o fim que está aqui, vejo a glória cair, vejo a história se repetindo, vejo os anjos não mais resistir, vejo os anjos não mais resistir, vejo o fogo bailando sobre sua dor, vejo o fim que está aqui, vejo a glória cair, vejo os anjos não mais resistir, vejo a glória cair, vejo o fim que está aqui, vejo o fogo bailando sobre sua dor, vejo o fim que está ali. Vem amanhã e também vem a noite, a estrela do norte está brilhando tão resplandecente, agora vemos o filho levantar-se, vejo a queda final de Babilônia e vejo levantar-se de Jerusalém ela está totalmente liberta restaurada e é somente o assíndio do Senhor nossa transformação é certa nosso voo é certo então levanta-se Jerusalém Shalom Shalom mas também vejo Jerusalém subir antes da queda de Babilônia eu vejo a noiva arrebatada ó trabalha o que tu vê vejo a noiva Jerusalém subir e a noiva linda ao cordeiro eu vejo a noiva arrebatada ó trabalha o que tu vê vejo a noiva no topo da montanha e o sétimo ciclo ela está cantando o cantico de Moisés vejo a noiva vindo ao cordeiro eu vejo a noiva que testa-se comê ó o surgindo do leão vejo a noiva no centro de dimensões esta noite em plena rejeição vejo a noiva amar da mama seu inimigo conquistado está ela triunfa gloriosamente o cavaleiro lançando ao mar vejo o pabilônia cair vejo os anjos não mais existir vejo o pabilônia cair sobre sobrão vejo o fim que está aqui e aí e aí e aí e aí e aí